A história do Banco Itaú Atualmente, o Itaú é o maior banco privado do Brasil, sendo assim a maior instituição financeira da América Latina em seu valor de mercado e uma das maiores instituições financeiras do mundo. A empresa Itaú aparece pelo 16º ano consecutivo como a mais valiosa do país, segundo o Rank Interbrand, entre outros importantes reconhecimentos. Dessa forma, podemos perceber que o Itaú é um banco que compete diretamente com outros bancos grandes e famosos no mundo inteiro e principalmente no Brasil. O banco foi fundado há quase um século. Durante suas nove décadas, o Itaú, junto ao Unibanco, mudaram diversas vezes de nomenclatura, fizeram fusões, aquisições, viveram o milagre econômico, a hiperinflação e o boom da classe média. Ou seja, é um banco que tem muita história para contar. Mas além de ter muita história, também tem nomes importantes na história de sua criação. Todas as gerações da família que estava por trás da criação e fundação do Itaú e do Unibanco são gerações que permaneceram em escolas e cursos bancários tradicionais brasileiros. Portanto, contam com uma carga muito grande de experiências. Dessa forma, não é equivocado dizer que o que há de melhor em termos banqueiros está dentro do Itaú e dos seus afiliados. As famílias Setubal Vilela e Moreira Salles foram revolucionárias na sua época. Isso porque mantinham o pensamento à frente de sua época, pensavam sempre em inovação e não deixavam a ambição de lado. O que foi decisivo para construírem e fundarem o Banco Itaú. Pensando em honrar a história desse banco, trouxemos aqui um resumo sobre toda a história e sobre os acontecimentos mais importantes que marcaram a fundação do Itaú. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já deixa o seu like e se inscreva no canal! Empreendedorismo Antes de falar propriamente do Itaú, é importante mencionar o Unibanco. A empresa começou com o mineiro João Moreira Salles, avô de Pedro, o atual presidente do Conselho de Administração do Itaú. O Unibanco foi criado a partir da fusão de duas instituições bancárias em 1940. Agora falando sobre a história do Itaú e como começou, é importante mencionar que seu início foi no estado de São Paulo, sendo causado por uma iniciativa de Alfredo Egídio de Souza Aranha, que no ano de 1943 estava fundando o Banco Central de Crédito. O Banco Central de Crédito só iria receber o nome Itaú após 20 anos de sua fundação, e isso junto com a aquisição do Banco Mineiro, de mesmo nome. Dois nomes que tiveram um papel importante na criação do Itaú foram João e Alfredo. João estava fundando o Unibanco, e Alfredo estava fundando o Banco Central de Crédito. Mesmo que os dois tenham sido responsáveis por fundamentar a história das empresas, a próxima geração de herdeiros não deixou a desejar dentro do empreendedorismo dos bancos, sendo a próxima geração encabeçada por Walter Moreira Salles e Olavo Setubal. Walter Moreira Salles assumiu a casa bancária ao lado do pai, ainda jovem, sendo que com apenas 21 anos ele apostava no potencial do seu negócio e tinha ideias inovadoras. Mais tarde, Walter Moreira Salles se tornaria embaixador da empresa, permitindo concretizar vários acordos. Especialmente nos anos iniciais. Além de estar bastante presente no ramo bancário e da política, o jovem participou de diversos outros setores de empreendimento, como o de energia, metalurgia e celulose. Olavo Setubal era sobrinho de Alfredo Egídio e não entrou de cara na empresa da família. Antes de iniciar dentro da empresa, Olavo usou 10 mil dólares que tinha recebido como presente de casamento para fundar a Deca, com um amigo de infância e colega na escola politécnica, Renato Refinete. Ao perceber o grande talento de empreendedorismo que o sobrinho tinha, Alfredo Egídio decidiu chamá-lo para trabalhar na Duratex, empresa que produzia chapas de fibra de madeira e da qual o banco era sócio. Após mostrar bons resultados e ajudar no crescimento dessa empresa, ele veio a se tornar diretor-geral do banco, que nesse período já tinha mudado o nome para Banco Federal de Crédito. Tanto o Itaú quanto o Unibanco cresceram bastante na segunda metade do século XX, o que fez com que os dois bancos conquistassem muitos clientes. Esse crescimento se deu principalmente através de fusões e aquisições das empresas. Grande parte de suas fusões e aquisições se deu pelo fato do banco ser uma criação de algumas famílias que se reuniram e juntaram em seus negócios. Nossos fundadores começaram com instituições financeiras pequenas. Tiveram uma grande visão do Brasil e grande confiança no país. Foram ao longo dos anos aproveitando todas as oportunidades de consolidação que o mercado ofereceu. Afirma Israel Vaimboim, que faz parte do Conselho de Administração do Itaú. Inflação e estabilidade do Itaú Durante a fase de consolidação do sistema financeiro no Brasil, o Itaú sofreu diversos problemas e teve de enfrentar muitos desafios para se manter em pé. A hiperinflação foi um dos primeiros desafios que o banco teve que enfrentar. Durante essa época, o dinheiro chegou a ser valorizado em 80% ao mês. Dessa forma, as empresas se adaptaram para proteger o patrimônio de quem tinha acesso ao sistema bancário, o que gerou algumas dificuldades para os bancos da época. Outro grande desafio que o Banco Itaú teve que enfrentar foi sobre não conseguir pagar créditos exigidos por correspondentes estrangeiros. Isso aconteceu porque o país tinha acabado de decretar moratória. Dessa forma, o Banco Central não liberava dólares. Diante disso, uma ideia que surgiu para os bancos foi que comprassem ouro para pagar o Banco Central em troca de dólares. Em prol de resolver o problema que o Itaú estava passando, Olavo Setubal acabou convencido da ideia de comprar ouro e trocar por dólares, o que realmente resolveu o problema da empresa. Apesar de todas as dificuldades que o sistema bancário teve que enfrentar em 1990, o período trouxe muitas consequências benéficas para as empresas. Duas que podemos citar são a consolidação e a solidificação do mercado e o fortalecimento do sistema regulatório. Mas é importante mencionar que não houve apenas um fortalecimento institucional do sistema regulatório. Houve também um aperfeiçoamento muito relevante das regras comerciais que ajudaram diversas empresas, inclusive o Itaú. Segundo o Fernão Bracker, fundador do BBA, o sistema bancário brasileiro, ter a aventura de ter colhido boas medidas de saneamento tomadas no passado, de sorte que, pode-se dizer que é um sistema sadio, eficiente e confiável. É claro que essa menção de Fernão também se estende para o Itaú e o Unibanco. Nesse mesmo ano de 1990, alguns grandes bancos estatais foram privados. Levando em conta o ponto de vista dos compradores, o negócio não era exatamente tranquilo. Apesar de conseguirem agências e em carteiras de clientes, esses bancos que foram privados não estavam saudáveis, levando em vista o olhar financeiro. No Banco Itaú, ocorreu nesse período uma investida bastante arriscada, através da compra do Banerj, o primeiro banco estatal leiloado. Segundo Pencas, imagina os riscos de ter greve no dia seguinte, movimentos políticos fortes contra a gente. Mesmo com a arriscada compra deste banco, o Itaú comprou outras estatais, como o Benji, o banco francês brasileiro, de quem herdou a marca Personalité, e o BBA, que já era uma instituição sólida e consolidada no segmento de atacado. Para o lado do Unibanco, em 1995 também ocorreram algumas compras, como a compra do Banco Nacional, da família Magalhães Pinto. Após algumas conversas e negociações de Pedro Moreira Salles, o Unibanco acabou ficando com os ativos após a quebra. A operação o colocou entre os três maiores bancos do país. Fusão dos bancos Mesmo os dois bancos tendo incorporado diversas outras instituições em suas empresas, eles mantiveram uma imagem particular e bem estabelecida. O Itaú era conhecido como o Banco dos Engenheiros e dos Processos. O Unibanco era dos economistas, e se destacava por seu foco nos clientes e maior flexibilidade. Mesmo sendo bastante diferentes e tendo suas particularidades bem estabelecidas, não houve grandes impedimentos para que eles se fundissem em 2008. Na verdade, devido a essas particularidades, a fusão dos dois seriam benéficas para ambos os lados. Por volta de 2000, os dois bancos encontravam-se convergentes. O Unibanco estava querendo mais processos e mais controles sem perder as vantagens da flexibilidade. Do outro lado, o Itaú estava se movendo para ser menos rígido e mais flexível na relação com as pessoas e os consumidores. Desafios do Itaú Cinco anos após a criação do Itaú Unibanco, ou seja, a fusão de 1995, tudo andava muito bem para a nova empresa. E podemos realmente perceber que essa junção deu certo, ao observar os resultados que foram surgindo após ela ter sido feita. Pois colocados em uma balança, os resultados se mostraram muito mais benéficos e positivos, tendo em vista que houve a expansão internacional do banco, que foi anunciada como uma meta em 2008, e que estava cada vez mais próxima de ser concretizada. Além disso, também houve um ponto positivo em relação à divisão de poder entre Pedro Moreira Salles e Roberto Setubal, que comandavam os bancos antes da fusão. Ambos conseguiram levar essa fusão de forma calma e pacífica, se tornando amigos e bons empreendedores. Outro marco muito importante que veio derivado dessa fusão foi a superação do desafio que estava relacionado à estrutura e recursos humanos da empresa. Para os próximos anos, poderíamos colocar três desafios que a empresa teria que superar. O primeiro desafio que o Itaú deveria superar era a consolidação da terceira cultura do banco. Segundo o ex-presidente do Unibanco, acho que a gente quer um banco mais voltado para clientes, que preserve todas as boas características do Itaú e do Unibanco, e sem os defeitos que os dois tinham. O segundo desafio está ligado com o processo de sucessão. Tendo em vista que Berto Setubal tinha adiado sua saída, entre as ele deixaria a presidência no início de 2017. O próximo a ocupar o cargo ainda não está definido. Entre os nomes mais citados no mercado estão o de Cândido Bracker, presidente do Itaú BBA, e Ricardo Villela Marino, vice-presidente e filho de Milu Villela. E por fim está o último desafio que pode ser considerado o menos dependente da vontade dos bancos e mais voltado sobre as instituições financeiras no geral, que é enfrentar um ambiente de negócios que precisa de ajustes. Se você assistiu o vídeo até aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para demonstrar que você está gostando do conteúdo. Assim você também vai receber novos vídeos como este. Diga nos comentários quais outras histórias de sucesso você gostaria de conhecer.